Galeno, manda aí a cantada violenta pra varoa. Se nada dura para sempre, seja você o meu nada. Se o cadeirante tiver problema cardíaco, ele coloca a marca pá. Senhor, tira o nome dele aí, senhor. Como voltar a ter esperança se eu com 19 anos tenho um cara de 12? Minha filha, vejo pelo lado do bom. Quando você morrer, vão demorar 7 anos pra descobrir. Pastor, eu como por 4, estou errada? Não, você deve estar acima do peso. Galeno, eu tô querendo casar, mas quero saber se é bom mesmo esse negócio. Meu filho, casamento é que nem piscina com água gelada. O caba pula, depois diz pra todo mundo que a água tá boa. Pastor, Deus ama alguns mais que outros. Certeza, minha vida é uma porcaria. Eu falei, não tem esse negócio não. Você tá equivocado. Você reclama da vida, mas não vive sem ela, né? Começamos a namorar em outubro. Ele quer noivar e já casar em janeiro. Acha cedo? Acha loucura. O que o senhor acha de relacionamento à distância? Eu acho que é muito longe. Se eu raspar a lateral do meu cabelo, eu estarei pecando? Estará feia. Pastor, quero um conselho. Como faço pra bater marido sem as mãos? Uso o cartão de crédito dele. 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 O cartão de crédito dele.